Um casal tem que passar uma noite num Airbnb no meio da floresta e três estranhos bem maluquinhos acabam aparecendo e tornam a noite deles um completo caos. Só que o nosso casal também é meio doidinho e eles vão cometer várias maluquices durante essa noite. E maluquices essas que são repletas de burrices. Muitas burrices, né Ryan? E assim, a franquia Os Estranhos, que tem dois filmes que eu aliás já fiz vídeo aqui sobre eles dois, nunca foi uma franquia conhecida por ter personagens inteligentes, né? Todos eram burros, e eu não tenho nem medo de falar isso. Era burrice atrás de burrice nos filmes anteriores. Depois vejam meus dois vídeos pra vocês verem todos os pontos que eu destaquei sobre os dois filmes. Em homenagem a esses dois filmes anteriores repleto de burrices, a Lionsgate lançou Os Estranhos Capítulo 1, que é o início da trilogia nova que eles vão lançar esse ano. E inacreditavelmente, quando eu digo inacreditavelmente é porque eu realmente não acreditava que isso era capaz, mas eles conseguiram fazer esse filme ser mais burro do que os anteriores. Sim, sim, é capaz. Eu fiquei chocada. Já até falei um pouco mais sobre ele nesse vídeo que tá sem spoilers, onde eu debati sobre partes técnicas do filme, e o que é legal, o que não é. Muita coisa não é legal, mas tem mais comentários nesse vídeo. Só que hoje, eu quero comentar sobre erros de continuidade, sobre problemas narrativos, e também falar do começo ao fim sobre esse filme, destacando tudo o que aconteceu de errado, de burro e de irritante nele. E espero que vocês se divirtam ao máximo com esse vídeo, porque eu tive que reassistir Os Estranhos Capítulo 1 pra fazer esse vídeo. Eu sofri duas vezes. Então, já me ajudem a monetizar meu sofrimento, deixando o like que é muito importante, se inscrevendo no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, e comentando qualquer coisa lá embaixo. Ah, você tá vendo o vídeo? Comenta qualquer coisa lá embaixo que isso vai ajudar no engajamento. E me conta o que vocês acharam sobre Os Estranhos Capítulo 1, que eu quero muito saber. Então tá, a gente começa o filme com um prólogo, onde um querido é perseguido pelos estranhos, e tropeça igual um retardado, e logo em seguida é capturado por esses estranhos. E mais tarde, o Ryan vai tropeçar da mesma maneira duas vezes, e também vai ser capturado, então... É, a história sempre se repete. E logo depois disso, o filme apresenta uma estatística do FBI, onde eles destacam o número de crimes violentos que acontecem nos Estados Unidos, e eles ainda têm coragem de escrever gigantesco na tela de que esse daqui é um dos casos mais brutais já abordados. E eu fiquei... O prólogo, por exemplo, já foi tão soft, nem sangue tem direito aqui, e eles ainda queriam dizer que era brutal. Pra mim, isso é uma propaganda enganosa. Eu processaria o filme. E por falar em propaganda, ainda nessa mesma cena a gente ouve uma ligação de um Airbnb em Vênus, de uma mulher pedindo ajuda. E o nome Airbnb é mencionado várias vezes aqui no filme, é mencionado várias vezes na divulgação dele. E essa é a primeira propaganda apresentada no filme, porque depois tem outras. Como a do Alibank e a da Budweiser. E eu só me pergunto, será que o product placement desse filme não foi exagerado? Porque tava tão na cara. E também, será que as marcas depois da recepção ruim desse filme não se arrependeram de estar nesse filme? Eu fiquei pensando nisso. Eu teria me arrependido, e o time de marketing também deveria ser demitido por fazer isso. Mas enfim, quem sou eu pra julgar? E ainda nessa introdução do filme, nós conhecemos o nosso casal de protagonistas. A Maya e o Ryan, que tão comemorando cinco anos juntos, e eles vão repetir sobre esses cinco anos juntos, pelo menos umas sete vezes durante o filme. E percebam que os dois são lindos, e a beleza deles é usada como artifício aqui no filme. Porque o editor deve pensar, ah, eles são muito lindos, ninguém vai notar esse fundo verde podre nessa cena do carro, e muito menos vai notar os sete cortes que a gente fez nessa cena. Mas a gente notou, eu pelo menos notei. Eita ceninha mó editada e mó dirigida. É complicado. E nesse momento que os dois queridos tão no carro, eles quase sofrem um acidente quando se beijam. E o Ryan, depois desse susto repentino, usa sua bombinha. E essa bombinha volta a ser comentada em outros momentos do filme. E os dois param na cidadezinha de Vênus pra comer num restaurante, e pra descansar. E nesse local eles conhecem a Shelly, uma garçonete simpática. Conhecemos também a Carol, uma garçonete mais velha e estranha. E conhecemos o casal Whedon e Neo, que perguntam pro Ryan e pra Maya se eles são casados. E essa cena foi super intrometida da parte deles, né? Tipo, a Maya e o Ryan estavam quase um quilômetro de onde eles estavam. E ainda assim, eles foram lá e se intrometeram na conversa dos dois. Tipo, eles estavam ouvindo a conversa deles bem de longe. Então, que merda é essa, meu? Se você tá ouvindo a conversa, mesmo que seja de longe, disfarça. Ah, e outro ponto a se destacar nessa cena da lanchonete, é que a Maya é vegetariana. E aí vocês me perguntam, isso muda alguma coisa no filme? Não, isso não muda. Mas o roteirista, por algum motivo, quis fazer a Maya ser vegetariana. E usou isso duas vezes na história. Pra quê? Não sei. E depois dos dois comerem, eles vão fazer ali o pagamento dessa comida. E as garçonetes ali do restaurante dizem que um cara sumiu há um tempo atrás. E ele chamava Jeff. E pediu um sanduíche de peru igual o Ryan antes de desaparecer. E é gozado pensar que o Jeff foi de a rata pra cima. O Ryan também foi no final. Será que o sanduíche de peru é amaldiçoado? Será que os estrelhos não gostam de pessoas que comem peru? É, fica essa dúvida. Ah, e essa cena em questão também deixa claro que o Jeff sumiu recentemente. E no cartaz que ele desapareceu, dizia que o ano era 2017. Então a gente pode pensar que a Maya e o Ryan estão nessa época. Porém, eu ainda fico me questionando. O carro do Ryan é um modelo de 2022, parece. E também, o celular da Maya, que aparece um pouco depois no filme, é o modelo mais recente. Porque tem 300 câmeras atrás. Em 2017, não tinha tanta câmera no celular. A data que esse filme se passa é uma questão que eu ainda não entendi. Daí nós temos a típica cena dos dois testemunhas de Jeová aparecendo. E aqui, diferente do primeiro filme que as crianças eram normais e não eram assustadoras, os dois moleques que aparecem nessa cidade são muito esquisitos e bem estranhos. Na verdade, eles mais me assustaram do que me deixaram com vontade de ir na igreja, sabe? O nosso casal, então, acaba tendo um problema no carro. O carro não quer ligar. E o Ruddy, que é o mecânico local, aparece pra ajudar. E nesse momento, eu só fiquei pensando. Pera, eles estão nos Estados Unidos. E os carros dos Estados Unidos têm que ter o seguro obrigatório. Então, logo, eles deveriam ter acionado o seguro. Porque o carro parou de funcionar. Então, acionar o seguro é uma coisa que eles deveriam ter feito. Porque eles estão pagando. E o carro do Ryan é um top de linha. Então, o seguro deve ser caro. E ele deveria usar o seguro. Porém, ele decidiu que, não, vamos deixar aqui na cidadezinha. E o Ruddy ia consertar o carro do Ryan no dia seguinte. Então, eles teriam que passar a noite na cidade. E o próprio Ruddy sugeriu eles ficarem num Airbnb. Que fica ali no meio da floresta de um tal de Joe. E o Ryan até acha isso meio estranho. E sente uma vibe muito esquisita nessa cidade. Naquela vibe de armadilha pra turista, sabe? E é engraçado como o roteiro desse filme faz os personagens citarem diversos nomes de outros personagens. Pra meio que encher a nossa cabeça de ideias de quem pode ser os estranhos. Então, a gente tem uns oito nomes sendo comentados só nessa primeira cena aí do restaurante. E eu acho que isso pode fazer sentido nos próximos filmes da trilogia. Mas, por enquanto, nenhum fez sentido. E todos foram inúteis. Mas, continuando, esses dois queridos chegam na cabana. E se sentem super bem com o local. Mas, eles também notam que a geladeira tá quebrada. E a Mai decide ir pro fundo da casa pra ligar pro Joe consertar a geladeira. E eu fiquei pensando, minha filha, pra que você vai pro fundo da casa pra fazer uma ligação? Vocês vão passar uma fucking noite na cabana. Pra que você quer arrumar merda da geladeira? Qual a lógica disso? O engradado de bebidas que vocês queriam que ficasse gelada? Vocês vão acabar com eles ali em 20 minutos. Pra que vocês querem uma geladeira? Vocês nem vão ficar colocando coisa dentro da geladeira? Esse negócio da geladeira não fez sentido pra mim. E ó, eu posso ser julgado. Mas, ainda no começo desse filme, não tava tudo perdido. Eu ainda tinha esperança de melhorar. E eu falei, não. Eu ainda tô gostando do que eu tô vendo. Tá divertido. Porém, o Matheus que viu o começo do filme e depois o Matheus que viu o final do filme, já não era a mesma pessoa. Eu já estava indignada que eu tava vendo. E as coisas começam a ficar estranhas pra esses dois. Quando eles estão ali numa cena de pegação super gostosa. Mas eles ouvem alguém batendo na porta. E essa é a primeira vez que a estranha aparece procurando a porra da Tamara. A gente ouve desde o primeiro filme, a gente nunca entende quem é essa peste dessa Tamara. E nessa cena, a gente vê a estranha no breu. E desde o primeiro filme, isso me dá uma raiva. Tipo, eu tacava logo a lanterna na cara dela e falava, Minha filha, sai da escuridão e vem pra cá. Eu quero ver sua cara, sua filha da puta. Obviamente, eu não falaria isso da primeira vez. Porque eu poderia ser uma pessoa de boa, sabe? Óbvio que é muito esquisita a situação, mas poderia. Mas na segunda vez, Ô minha filha, vem aqui. Vem aqui que eu vou te dar um supapo. E notem também que a luz da casa tava tão forte do lado de dentro que clarearia ali a metade da varanda. Mas o filme optou por continuar com aquela vibe de breu. E a menina também, depois de ficar na redondeza da cabana parada, olhando pra casa, novamente com um breu em torno dela. E esse casal de tapado não faz nada. A menina tá ali assustadoramente olhando pra casa. E eles acham super normal alguém bater na porta deles no meio da noite. Numa cabana no meio do nada. E assim, pra eles, ah, só uma adolescente maluquinha. Já era pra eles terem ligado pra polícia nesse momento e registrado uma importunação. Mas não, não fizeram isso. E logo depois dessa cena, onde uma estranha apareceu na porta dessa casa, o Ryan super acha, assim, de boas deixar a Maia ali sozinha pra ele ir até a cidade. Porque ele precisa ir na oficina pegar a bombinha dele que tá no carro. E também ele precisa passar pra comprar comida. Porque eu acho que ele nunca ouviu falar do iFood, né? Mas toda essa tour me fez pensar que a moto que ele pegou, que não era a dele, né? Que tava do lado de fora e ele simplesmente pegou. Era uma moto que cabia a Maia junto com ele. Por que que ele levou ela junto? Por quê? Por que que não foram os dois juntos pegar a bombinha e comer lá na cidade? Não, vou deixar ela aí na casa. Vou deixar ela aí na casa. No meio do nada. Num lugar que eu desconheço. Super normal. Super normal. Cinco anos juntos e faz ainda isso? Que amor que ele tem por ela, né? Mas a Maia também nem questiona sobre ficar sozinha pra ela. Acho que ela nem tava ligando. E ela aproveita esse momento sozinha pra fazer uma videochamada com a amiga dela. E a estranha aparece ali procurando a Tamara de novo na porta. Só que dessa vez a Maia fica com mais medo porque ela tá sozinha. Se tivesse ido com o Ryan, não estaria com medo. Que era a segunda oportunidade dela ligar pra polícia. E ela fez o quê? Não ligou. E toda uma cena de tensão começa a ser construída na casa nesse ponto, com o estranho dentro da propriedade passando por trás da Maia. E essa cena dela sozinha na casa podia ter sido muito boa, mas a atmosfera não foi bem construída. O jogo de câmera era básico e também era muito clichê. E a Maia parecia que era mais tapada do que o normal, porque ela acabou de ouvir um barulho, ela acabou de ouvir uma batida na porta. E ela faz o quê? Ela acendeu baseada e ouve uma música. Sim, numa situação de perigo você deve acender baseada e ouvir uma música. Ah, e claro, pra complementar isso, né? Tocar um piano também é uma coisa a se fazer numa situação assim. E tipo, essa cena do piano me lembrou muito a cena do copo no filme original, assim como também a cena do banho, que foi uma das poucas cenas interessantes do filme, que obviamente é uma cena surreal. Até porque nós seres humanos temos uma visão periférica e era facilmente perceptível um cara de dois metros do seu lado na hora do banho. Assim como também a gente tem que pensar que as madeiras dessa cabana antiga iam ranger com um cara pesado pisando em cima e andando. E talvez até correndo, porque, gente, ele sai tão rápido das situações que parece que ele corre. Mas vamos fingir que ela não viu o cara e que o cara flutua, vamos fingir isso. Até porque eu tenho que achar algo bom pra destacar sobre o filme e essa cena não foi ruim, também não foi muito boa, mas não foi ruim. Ah, e notem também que a Maya tá na casa há mais ou menos umas 4 horas, se eu não me engano, e notem que ela já trocou de roupa pelo menos umas 5 vezes. Mas isso não é um erro do filme, tá? É só um comentário. Enquanto a Maya tava sendo aterrorizada na casa, o Ryan tava protagonizando uma das cenas mais memoráveis do filme, que eu nunca vou esquecer. Onde ele chega na oficina do Rudy e esse cara quase ataca ele e fala Eu poderia achar que você era um ladrão de carro. Gente, essa frase se tornou histórica, se tornou icônica, lacrô. Eu imagino o brainstorm do loterista pra ele escrever essa frase que é uma masterpiece do filme. Tipo assim, qual a melhor frase do filme? Essa. E depois de quase ser confundido com um ladrão de carros, o Ryan vai comprar o seu lanche e o da Maya. E ele pede o da Maya sem o hambúrguer. Então ele pedia um lanche com alface, queijo e maionese. Em vez dele falar, será que tem outras opções de lanche? Não, ele simplesmente falou, quero um hambúrguer sem o hambúrguer, sem a carne. Tipo, oi? Tudo bom? Nesse ponto da história, eu já deveria ter notado que o Ryan não é de pensar muito, mas eu só fui notar um pouco mais pra frente. Nossa, quando eu fui notar isso, eu já tava, tipo, me corroendo por dentro de tanta raiva. E ainda nesse momento do filme, a gente nota que o povo da cidade é muito fissurado em igreja. E os estranhos devem fazer parte de algum culto, e isso deve ser abordado nos próximos filmes. E agora, voltando a falar da nossa querida Maya, a luz da cabana acaba e ela usa o celular pra procurar a caixa do disjuntor. E ela vê a estranha na casa, e em vez dela ligar pra polícia, né, usando o celular que tava na mão dela, na porra da mão dela, ela se joga no chão do closet e fica lá chorando. Tudo bom, querida? Tudo bom? Minha filha, liga pra polícia. É a terceira oportunidade que você tem de ligar pra porra da polícia. E você não faz isso? Não faz. E o suspenso dessa cena, e a gente ficar pensando, quem que vai aparecer ali na porta? Será que vai ser estranho que vai pegar mais? Será que não? Poderia ter sido muito bom, mas foi um suspense que me fez passar raiva, na verdade. Porque eu já imaginava que seria o Ryan que aparecer, igual acontece no filme original. E tipo, nesse momento eu pensei, ah, mas o Ryan tá com uma moto super barulhenta, né? Então, assim, a gente ouviria se ele chegasse. Só que o filme ignora o barulho da moto. Ah, não tem barulho. Tipo, a moto que ele tava, dava pra ouvir a quilômetro de distância, porque é uma moto muito barulhenta. Passa aqui numa na minha rua, se eu tô no quarto do fundo da minha casa, eu consigo ouvir. Mas no filme, ela não faz barulho. Como isso é possível, não sei. E segunda coisa, quando você chega em casa e não encontra a sua amada ali, você faz o quê? Querida, onde você tá? Mai, onde você tá? Tá tudo bem? Você pergunta. O Ryan não. O Ryan vai olhando os locais e vai tentando encontrar ela. Ah, ela tá brincando de esconde-esconde. Ela é tão serelepe, meu. E como ele chegou na porta onde ela estaria? Tipo assim, como que ele descobriu que ela estaria naquele lugar? É um mistério. São muitos mistérios nesse filme. Mais mistérios do que a gente saber realmente quem são os estranhos. Que fica até em segundo plano, de tantos outros mistérios que tem. Ah, e como se já não bastasse, a Maya fala que viu alguém na casa. E o Ryan, em vez de, sei lá, ouvir ela e ligar pra polícia, ou procurar junto com ela quem estaria na casa, ele fala. Você tava drogada, querida. Você só viu esse quadro aqui na parede, de palhaço. Um palhaço bem esquisito. Quem teria a porra daquele quadro na parede? Não sei, mas... O Ryan super achou normal isso, então... Por que, senhor? Por que que eu tô falando sobre esse filme? Engagem. Já deram like. Já comentaram. Ai, tá sendo uma tortura falar sobre esse filme. Vocês não têm ideia. E isso que, então, quem volta a tormentar esses dois é a estranha que tá olhando eles de longe. E eles têm outra oportunidade de ligar pra polícia, mas eles não fazem isso. E é a quarta oportunidade perdida de avisar a polícia que tem alguém ali observando eles, mas... Super de boas. E agora chegamos numa das cenas mais gore do filme. Esse filme não tem sangue, mas tem uma cena gore, que não é com sangue, mas é quase sangue. Na verdade, tem alguns picos de sangue, enfim. Que é a cena do Ryan comendo um lanche recheado de ketchup, da maneira mais porca possível ele tá comendo esse lanche. E eu acho que essa cena fez ele merecer morrer no final, porque eu nunca vi algo tão nojento. Ele fez sujeira, igual uma criança recém-nascida que tá comendo papinha. E o filme ganha um fôlego logo nessa cena, porque eles veem um animal morto no lustre, e os estranhos aparecem pra atacar o terror. E eles dão ali uma machadada na porta, entram na casa, e os dois se escondem no quarto. E atrás da porta do quarto tava escrito vários hello com sangue, e eles nem comentaram sobre isso. E sabe por quê? Tem um motivo. Porque aquele hello foi colocado na pós-produção do filme. Vamos pensar que o hello, essas escritas de sangue no vidro, atrás da porta, enfim, onde quer que seja, é uma coisa muito predominante do original. Mas aqui eles não fizeram isso em momento algum, e fizeram através dessa porta. Mas eu acho que eles fizeram através dessa porta, porque eles esqueceram de fazer quando estavam produzindo o filme, e aí eles falaram, putz, a gente esqueceu de algo do original, e aí eles colocaram isso na pós-produção. Só que ficou tão artificial, parecendo o PNG colocado ali com o CGI, que, gente, nem os atores sabiam como reagir, porque não tinha nada escrito ali. Então, que cena tenebrosa. E ainda por cima, tem um erro de continuidade grotesco nesse momento, porque o trinco da porta tá aberto quando o estranho quebra ela com o machado, e quando eles vão sair do quarto, o trinco tá fechado. E aí, a Maya aparece e abre o trinco. E pra completar a tosquice que foi essa cena, né, de um modo geral, o Ryan consegue incrementar o que já tava ruim, falando, eu acho que ele já foi embora. É, Ryan, realmente. Eles foram até ali, quebraram a porta de MDF, não uma, duas, porque a porta era fina, se vocês olharem os resquiços da porta no chão, eu vi que elas eram finas, parecendo uma madeirinha só. E eles foram embora. Eles só queriam quebrar portas, porque eles gostam de quebrar portas. E esse casal de queridos acaba correndo, saindo do quarto, e tentam pegar a moto do lado de fora, e os estranhos estão sempre no passo à frente deles, e explodem a moto. E assim, a gente acaba pensando que os estranhos são muito inteligentes. Mas, na verdade, não é que os estranhos são inteligentes, é que o casal é muito burro. Não precisa ser inteligente. Pode ser normal que você consiga matar esses dois no final das contas. E esses queridos acabam voltando pra casa depois dessa explosão da moto, e se escondem dentro do banheiro. E lá eles acabam tendo a ideia de procurar um rifle dentro dessa propriedade, porque o cara ali, o dono do Airbnb, o Joe, é um caçador, então eles imaginam que tem um rifle ali por perto. E eles saem do banheiro pela passagem de ar, rastejam pelo assoalho da casa, e um rato aparece nas costas do Ryan. E por incrível que pareça, isso foi menos nojento do que a cena do ketchup. Isso aquilo ali, gente, eu não vou esquecer por muito tempo. E depois disso, a Maia tá rastejando e acaba batendo a mão em cima de um prego, e ela tem que gritar baixo, né? Então foi uma das poucas cenas boas do filme. E pra mim, a Madeline entregou uma performance muito digna nesse momento. A única do filme, tadinha, porque ela tentou ao máximo, mas ela não tava conseguindo. E nesse momento, eu também só fiquei pensando, por que que esses dois não abriram a janela, entraram na passagem de ar debaixo da casa, e deixaram ali a ideia de que eles fugiram? Os estranhos iam procurar eles. Ia demorar mais tempo pra achar eles. Eles teriam um tempo pra pensar em mais coisas, em coisas mais inteligentes. Mas não, eles fazem a coisa mais impulsiva possível. Eles saem do local seguro, e vão pra casinha do lado, pra procurar o rifle, e o trouxa do Ryan acaba caindo igual um pedaço de bosta, e torcendo o tornozelo, parecendo aquelas loiras burras de filme. Ah, e pra completar a bombinha dele, também cai no mato nessa cena que ele tropeça. E aí você me pergunta, esse rolê da asma dele faz sentido na história? E eu te respondo, não faz não. Não teve nenhum propósito esse rolê da asma, só rendeu uma cena hilária. Que foi uma cena que o Ryan precisava da bombinha, a bombinha tinha caído, então ele pegou uma garrafa de plástico, e fez uma bombinha improvisada. E eu tava jurando que a bombinha tinha algum medicamento dentro, mas o Ryan provou que, não, medicamento de dentro serve pra nada, e só o ar da garrafa já funciona. E nesse ponto da história, as coisas já estavam indo ladeira abaixo. E o casal tava na casa do lado, procurando o rifle que eles queriam, e a Maya acaba sendo surpreendida por um dos estranhos. Logo depois, outro ataca ela ali, pulando da janela, e é incrível como os estranhos sempre estão no lugar certo, na hora certa. E a Maya começa a gritar o nome do Ryan, e eu fico perguntando, por que ficar gritando o nome do Ryan? Só tem vocês dois ali? Ele saberia qual que é a sua voz pedindo ajuda? E quando o Ryan aparece pra ajudar a Maya nessa cena, ele dá um tiro, e eu fiquei pensando, onde esse tiro acertou? Como os projéteins da espingarda não acertaram a cara da Maya, porque ela tava na linha de frente do tiro, São muitas perguntas. Na verdade, esse filme só acumula perguntas e nunca responde nada. E aí chegamos na cena da arma, que é uma das mais burras de todo o filme. Na verdade, essa cena foi um aglomerado de burrice. Vamos começar que esse casal tá num lugar arborizado que tem animais. E geralmente o Lucas assim tem ferramentas de jardinagem, como pás, enxadas e outras coisas desse tipo. Que podem ser usadas como arma. E a Mai acaba passando do lado de um lugar que tem várias coisas que eu acabei de mencionar. Que poderiam se tornar armas. Até porque os estranhos estavam usando facas e um machado. Mas esses dois tapados, ó, nem pensam nisso. Eles ficam com medo da faca e do machado. Gente, eu fiz cursinho com o de Roberts. Eu aprendi a me defender, a atacar no caso. Mas é uma defesa no final das contas. E eles tem que ser mais louco do que os próprios assassinos. É assim que funciona. Uma pá na cabeça, uma enxada na cabeça é mais rápido do que uma faca. Eu queria ver a estranha usar a faca depois que ela já tá com um buraco no crânio. Mas não, esse casal não pensa nisso. E continuando falando da cena da Espingarda. Eles dois vão até a porta da casa e o cara tá usando uma chave pra entrar. E o Ryan vai lá, olha pra cara do cara e basicamente atira. E era o proprietário da casa que tava tentando entrar. Porque veio arrumar a geladeira que a Maya pediu. Sendo que ela só ia ficar um dia. Até agora eu não entendi porque ela pediu pra arrumar essa geladeira. E essa cena em questão abre precedente pra tantas perguntas. Vocês não tem ideia. Eu vou selecionar algumas, hein. A primeira é que o Joe é o dono do Airbnb. Ele tá usando a chave pra tentar entrar na casa, que é dele. Só que assim, o Ryan ouve a chave. E ele mesmo assim vê a pessoa e dá um tiro. Se o cara tinha chaves, tava sem máscara, tava tentando entrar com as chaves. Ele não era o estranho. Porque os estranhos não tavam precisando de chave. Eles tavam entrando e saindo da casa facilmente. Porque alguém que tava invadindo sua casa ia usar chave pra entrar. Por quê? E o lugar onde o Joe tava tentando entrar. Não é num lugar que os estranhos deram uma machadada e quebraram a porta. Aquela porta da frente não tava quebrada. O que você quer aqui, meu filho? E pra onde foi o famigerado buraco? Aquele buraco tava grande. E pra onde ele foi? E também a moto que tava pegando fogo. Onde ela foi parar? Ela não deveria continuar pegando fogo? Até porque os estranhos não pararam a matança pra ir lá apagar o fogo da moto, né? Pelo menos eu não vi isso. E por que também o dono do Airbnb, o Joe, não ligou pra Maya pra perguntar sobre a geladeira antes de só chegar lá? Tipo, não faz sentido. E por que ele foi no meio da noite consertar a geladeira de uma pessoa que ia passar um dia só ali? Não podia consertar no outro dia? E essa foi uma das piores cenas do filme pra mim. E ela só ficou pior com a Maya falando que era o Joe, e chorando, e o Ryan se lamentando também. E a performance desses dois tava terrível. Principalmente a da Madeleine Pett, que, gente, isso daí foi uma das piores coisas que ela entregou. E olha que ela já fez Riverdale. Mas ela conseguiu entregar essa performance em uma coisa terrível. Nível Rafa Kailiman, pra vocês terem ideia. E é isso que, então, o Ryan e a Maya decidem entrar no jeep do Joe pra fugir. E uma das estranhas ataca um tijolo no vidro. E fica a questão. Onde ela arranjou um tijolo? Será que tá brotando um tijolo em Árvore? Como ela conseguiu arremessar um tijolo daquela distância? E como o Ryan simplesmente não meteu o pé no acelerador depois disso? Tudo novamente é um mistério. Até porque receber uma tijolada faz você acelerar. Não você simplesmente parar e receber uma carrada do lado do seu carro. Eu acho que essa palavra não existe, mas acho engraçado. Mas a gente sabe que o Ryan não é como os outros garotos, então ele é muito maluquinho. E ele não faz o que os outros garotos fariam. E é incrível também como os estranhos sempre aparecem em sincronia, né? Parece que eles tão dançando uma valsa juntos. Tanto que do nada a caminhonete do estranho aparece, bate do lado do jipe do casal. E como eles não ouviram essa caminhonete antes, isso daí é outro mistério. A porcalhada da caminhonete ali deles faz um barulho gigantesco. Porque o motor é um motor antigo, mas por conveniência não fez. Tudo em torno dos estranhos gira na base da conveniência. E isso chega a me irritar. O Ryan então tá com a perna presa no carro depois da batida, manda a Maia sair. Enquanto ele tá tentando soltar a perna, num enredo que foi retirado do segundo filme basicamente, ele pega a arma, saca a arma e atira contra o estranho que tá na frente do carro. E assim, o estranho vai pro lado oposto quando ele atira. Eu não entendi muito bem como funciona a dinâmica disso, como funciona a física no universo de Os Estranhos. E também como o estranho é atingido pela espingarda pela segunda vez e nada acontece com ele, nenhum projeto da espingarda acerta ele. Nem Freud explicaria o quão esquisita é a situação desse filme. E acaba que o estranho foge. E o Ryan consegue soltar sua perna que tava presa, sai do carro. E daí você pensa, nossa, tem uma espingarda na mão do Ryan. E tem um carro do lado dele ligado, funcionando, que ele poderia simplesmente usar pra encontrar a Maia na floresta. Mas não, como o Ryan não é como os outros garotos, ele simplesmente sai mancando da situação igual retardado e vai pro meio da floresta procurar a Maia. Eita como é idiota, esse pede pra morrer. E enquanto isso, a Maia que tinha pegado o celular do Joe, em vez de tentar ligar pra ele enquanto corria, ela se esconde num aglomerado de folhas. E a estranha aparece do nada em cima desse amontoado e não vê ela. E aliás, a Maia tá com o celular pré-histórico do Joe. E isso me faz pensar que, sinceramente, esse cara teve a capacidade de colocar a casa dele num Airbnb. E ele não tem o celular touchscreen. Tem o celular, na verdade, pré-histórico, que eu achei que já era coisa de museu aquele celular. E eu até fiquei pensando, será que os estranhos têm viagem no tempo? Fica essa questão. A Maia, então, usa o celular pra ligar pra polícia. E em vez dela continuar ali deitadinha e deixar a polícia rastrear a ligação, ela prefere levantar e sair desse local que ela tava segura. Tudo bem que tinha um cadáver ali do lado dela e ela também tava procurando um sinal, mas, gente, era só esperar. E o cadáver, provavelmente, era do cara do começo do filme. Só pra pontuar uma coisa aqui. Ah, e só pra pontuar outra coisa, enquanto eu tô pontuando coisas, vocês notaram que os estranhos andam pela floresta e eles não fazem barulho? Tipo, a floresta é cheia de folha seca, cheia de galho. Eles andam ali e não tem um barulho. Até mesmo o grandão. Tipo, as mulheres eu falaria, tudo bem, pode ser que não tenha. Mas o grandão anda e não faz um barulho. Eu ainda acho que os estranhos são entidades sobrenaturais. O que vocês acham? Põe nos comentários. E agora, voltando a falar do nosso palhacito Ryan, ele tropeçou de novo na cena da floresta. E, assim, é uma coisa normal. Se isso até fosse uma sitcom, teria risadinha de fundo nessa cena. Ryan! E eu acho que o Ryan tem tanta cena burra do filme e a Maya tem uma que eu acho que eu vou ranquear todas elas no final. Aguarde. Porque eu já tenho agora outra cena pra falar mal do Ryan. Que é a cena, basicamente, que ele coloca a arma na cabeça da estranha em vez dele atirar e já eliminar essa vaca. Ele fica ameaçando ela como um banana. E ela ainda tira com a cara dele e ele não faz nada. Ela tava gritando igual uma pirada, uma biruta. E ele pega a arma e não faz nada. Que raiva dessa porra de cena, gente. Que raiva. E ele ainda tenta dar uma frasezinha de efeito. Você sabe como eles dizem que a sua primeira morte é a mais difícil? Bem, essa é a minha segunda. Você é a minha segunda. Isso foi o auge dessa cena patética. Ele queria falar que ele matou o Joe e que agora ele já tava capacitado pra matar. Ah, meu filho, vai tomar essa definição. Ah, como eu tenho raiva desse personagem. E essa cena em específico também. Nossa. Se eu tivesse nessa situação, eu daria um tiro na perna dessa estranha. Falaria, Fala agora, onde tá a Maya cachorra? Fala agora. Chutaria a cara dela. Nossa, espancaria ela até não aguentar mais. E assim, olharia ao redor, né? Porque tem outros estranhos. Mas ela já estaria morta no final das contas. Porque eu não deixaria sobreviver. Não deixaria. E essa burrice do Ryan, misturada com a burrice da Maya, fez os dois serem capturados no final do filme e levados de volta pra cabana. Daí a Maya consegue soltar uma frase pro Ryan. Eles nos pegaram. Como se fosse difícil pegar vocês, né, queridos? Com tanta burrice, foi a coisa mais fácil do mundo pra eles. E aí, esses dois começam a falar de casamento na frente dos estranhos, enquanto choram da maneira mais falsa possível, porque os atores estavam tentando ao máximo entregar algo, só que eles estavam tão forçados que era notável. Até eu tava com vontade de dar uma facada neles. E quanto mais eu achava que essa cena poderia pelo menos ser impactante, mais eu olhava pra toda essa situação e pensava que merda, gente. Eles não tiveram a capacidade nem de colocar uma faca mais realista. A faca que tava na mão do estranho era falsa num nível que dava pra ver que o peso dela era assim, um peso de papelão. Mas nesse ponto eu já tinha largado a mão do filme e falado vai, só acaba, só acaba. O Ryan, então, acaba levando uma facada, a Maya leva duas facadas, os dois são jogados no chão, a polícia acaba se aproximando da casa, os estranhos ouvem a sirenizar por nossa caminhonete barulhenta, que obviamente a polícia não ouviu. E isso é muito irritante, né? Todos os veículos desse filme não tem barulho. Na verdade, nada tem barulho aqui nesse filme. Ai, que raiva! O choro da Maya fazia mais barulho do que os carros. Como é possível? E além disso, os assassinos, além de conseguir abafar ruído de motor, também esteletransportavam pela redondeza. Como eles corriam tão rápido, sem fazer barulho, sem pisar na madeira da casa ali que era cheia de madeira e não fazia barulho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tenho uma cícube de tanta raiva que eu tenho desse filme. E essa porcalhada estranho do lado dela. E assim, essa pós-crédito passa uma vibe de que esse momento é um sonho. Porque ficou muito surreal. E talvez esse seja o começo do próximo filme com ela acordando no hospital e percebendo que tá tudo bem mas que o Ryan morreu. E daí vocês até podem me perguntar mas, Matheus, o que você espera de uma sequência? Eu não espero nada. Eu espero que seja assistível. Diferente desse que eu assisti duas vezes e, novamente, eu digo, deixa o like, comenta, me ajuda a engajar porque eu sofri pra assistir, pra gravar esse vídeo. Gente, eu tô sem voz. Tô tomando chá aqui gravando pra vocês pra vocês terem ideia porque minha voz não tá funcionando. Foi uma tortura assistir o filme duas vezes. Foi uma tortura gravar esse vídeo. Foi uma tortura fazer o roteiro. Foi uma tortura tudo. Eu realmente entendi o conceito do filme. Era torturar o espectador e torturar o criador de conteúdo. Gente, genial! E sabendo que eles gravaram os três filmes na sequência e acharam que esse primeiro filme era bom pra lançarem, tô com medo dos outros dois. Tudo bem que eu ainda acredito mais no potencial do próximo, mas eu ainda tô com medo dos outros dois. E pra acabar o vídeo, meu ranking das piores cenas do filme. Em quinto lugar, a Maya dentro do armário enquanto a estranha tá do lado de fora e ela não ter ligado pra polícia. Não dá pra passar pano. Em quarto lugar, o Ryan usando uma garrafa como um bombinho. Essa daí é auto-explicativa. Em terceiro lugar, o Ryan tropeçando duas vezes igual uma donzela em perigo. Em segundo lugar, o Ryan dando um tiro no Joe, que foi uma cena que assim, eu não engulo, eu não consigo engolir essa cena. Em primeiro lugar, a cena do Ryan apontando a arma na cara da estranha e não atirando. Ryan, seu burro! Era isso! Esse era o ranking. Gente, me conta o que vocês acharam de estranho no capítulo 1, vocês gostaram do vídeo. Pelo menos deram uma risada e aproveitaram essa experiência aqui que eu gravei, editei e tudo isso. Mas deixa o like, se inscreve, comenta, faça tudo lá embaixo. E o emoji da vez é um machado. Põe lá o machado nos comentários pra saber que vocês acharam até esse ponto do vídeo. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo e tchau! Tchau!